Se eu erguer minhas mãos, sem meu coração Se eu cantar sem você, sem valor será Tudo que eu fizer, tudo que eu falar Seja para adorar, te fazer sorrir Que minha vida cante a ti Que minha vida cante a ti Eu quero demonstrar tua vida em mim E te fazer sorrir Que minha vida cante a ti Minha vida te dou Sacrifício sou Quero anunciar O teu grande amor Tudo que eu fizer, tudo que eu falar Seja para adorar, te fazer sorrir Que minha vida cante a ti Que minha vida cante a ti Eu quero demonstrar tua vida em mim E te fazer sorrir Que minha vida cante a ti Aleluia Aleluia 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 Que minha vida cante a ti Que minha vida cante a ti Que minha vida cante a ti Eu quero demonstrar tua vida em mim Que minha vida cante a ti Eu quero demonstrar tua vida em mim E te fazer sorrir Que minha vida cante a ti 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 Que minha vida cante a ti